Dá uma olhada aqui que legal, olha, hoje aqui no X-Boy, a maior variedade aqui pra você. Aqui é onde você vai encontrar a maior variedade aqui pra você. Carnes, bovinas, ruína, aves, tudo da melhor qualidade. Hora de vídeo de jogo, hein? Vale a pena você estar passando agora mesmo aqui. Pode vir pra cá e garantir. É o melhor preço aqui pra você hoje. Tá todo mundo aproveitando, todo mundo comprando e economizando muito mais isso aqui, olha. Onde você encontra tudo o que você precisa em Carnes Bovina. É o maior Fred Frider da carne aqui, olha. Promoção bacana pra você, viu? Aqui você vai encontrar tudo de bom, gente. Dá uma olhada aqui, tá todo mundo aproveitando aqui hoje, domingão. Dia bonito, solzão aí pra você fazer aquele churrasco especial. Olha aqui, ó, o maior Fred Frider. Olha que loucura. É o maior Fred Frider da carne. Não deixe de visitar agora mesmo aqui, olha. Conheça as novidades aqui. Hoje no West Boy. Aqui você vai encontrar o melhor preço. Pra você que tá aí do outro lado da rua, tá passando a calçada. E não passa aqui, olha. E garanta tudo de bom aqui pra você. Aonde você compra e economiza muito mais aqui. Alô, minha amiga, gente bonita. Dona de casa, jefe de família. Pode vir pra cá e aproveitar aqui, olha. É a maior variedade aqui pra você aí. Tá todo mundo aproveitando aqui, olha. E comprando com muito mais economia. É só aqui no West Boy. Não fica andando por aí à toa. Passe agora mesmo aqui, olha. E economize numa boa. Aqui no West Boy. E aí E aí E aí